Alfa FM 101.7 Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho um quê De pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo Tanto Amor E o que é Eu sofrer Para mim Que estou Jurado Para morrer De amor Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Meu bem querer Tenho um quê De pecado Acariciado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Estou jurado Jurado Para morrer De amor De amor De amor De amor A CIDADE NO BRASIL